É interessante mostrar que existe sim, eu não concordaria que o Dostoyevsky faz isso apenas como sadismo puro e simples, mas o mal é escarafunchado na obra de Dostoyevsky com um requinte de crueldade que às vezes torna o Marquês de Sade, que é um autor que o Dostoyevsky leu e leu muito bem, mas que realmente torna o Marquês de Sade alguém que seria, estaria no jardim de infância, digamos assim. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em ouvir todas as séries de conversas que a gente já fez nos últimos três anos e pouco, com temas completamente diferentes, mas sempre sobre a natureza humana, acesse quemsomosnos.com.br ou baixe no podcast e ouça quando quiser. Já séries mais recentes você assiste também no YouTube. Hoje nós vamos continuar a série sobre grandes textos do Ocidente, com o último romance de Fyodor Dostoyevsky, é um tratado sobre a alma humana, os irmãos Karamazov. Aqui com a gente o escritor, professor e mestre de teoria literária pela FFELES, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Flávio Ricardo Vassoler. Quem é você? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu fiz doutorado em teoria literária pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral junto à Northwestern University, que fica ali em Evanston, nos Estados Unidos, uma cidade ao norte de Chicago. Então eu vim estudando Dostoyevsky há aproximadamente 11 anos, é o escritor que mais fala dentro de mim, por toda a pletora de questões em termos filosóficos, existenciais, sociais e políticos. Então eu sou um estudioso da obra do Dostoyevsky, e venho estabelecendo relações entre o Dostoyevsky e a teoria literária, por exemplo, por meio do crítico russo Mikhail Bakhtin, e venho estabelecendo também diálogos entre a obra de Dostoyevsky e a teoria crítica, assim chamada Escola de Frankfurt, sobretudo ali a partir das análises do Theodor Adorno, o pensador que seria ali um dos grandes expoentes da Escola de Frankfurt. Então essa seria uma apresentação sucinta. Mas como é que você chegou nele? Olha, é uma chegada peculiar à obra de Dostoyevsky. Eu me lembro de que em 2001, quando eu estava fazendo cursinho, uma amiga minha nas escadarias de um cursinho na Paulista estava lendo Crime e Castigo. Eu comecei a conversar com ela, Alô, Vânia, o que você está lendo? Que livro é esse e tal? Ela começou a me contar. E no ano seguinte eu entrei, eu comecei a cursar Direito, que é justamente o curso que o Rascolnikov, o protagonista do Crime e Castigo, estudava até ter que largar a faculdade ali por problemas financeiros. Então tem uma atmosfera interessante da minha primeira aproximação, porque no momento em que eu estava entrando ali no curso de Direito, eu estava lendo Crime e Castigo. E o que me chamou a atenção, desde o princípio em Dostoyevsky, é essa noção de que a narrativa se conforma com uma série de questões em termos políticos, sociais, filosóficos. E depois, quando eu fui estudar a literatura russa de forma mais aprofundada, ali na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, eu pude perceber que essa conformação específica da literatura russa no século XIX, século que os russos chamam de Zalatoivieka, que é o século de ouro da literatura russa, tem uma noção de que a censura fortíssima do Tsar não permitia que os círculos de debate pudessem trazer discussões abertas sobre economia, política, os rumos da sociedade. Então, em grande medida, a literatura russa tendia a congregar essas discussões nas trajetórias das suas obras. E o Dostoevsky, ao lado também do Tal Stoy, para nós citarmos outro grande escritor russo, congregava de maneira muito forte todas essas discussões. Então, eu, que originariamente não era alguém que estudava literatura até então, me via extremamente tomado pelas discussões sobre socialismo, pelas discussões sobre a existência ou a inexistência de Deus, que é essa questão fundamental que perpassa toda a obra do Dostoevsky. Então, a minha aproximação se deu, primeiramente, pela grande tensão escatológica da obra do Dostoevsky, porque é interessante comparar Dostoevsky com outros autores que colocam as personagens numa temperatura, digamos, mais amena, mais cotidiana. Dostoevsky tende a lançar as personagens num turbilhão de vivência. O tempo todo. É febril a leitura de Dostoevsky. Então, isso sempre me atraiu muito. Porque você é assim também? Olha, eu diria que Dostoevsky na mente me parece que as pessoas se revelam mais, tiram ali aquilo que nós poderíamos chamar de convenções ou máscaras do cotidiano, atrás das quais as pessoas tendem a se esconder, e mostram mais o que viriam a fazer em determinado momento, em determinada situação, quando são confrontadas ali com a noção de que é preciso desembocar uma ideia, a radicalidade de uma ideia. No caso, por exemplo, já que eu citei o crime e castigo, o Raskolnikov vive ali um contexto de morte iminente de Deus, morte histórica de Deus. A gente está ali no bojo do século XIX, com os questionamentos radicais do Darwin, por exemplo, a noção do criacionismo. A gente também está no século do Nietzsche, que seria um grande leitor de Dostoevsky. E o Raskolnikov vai conceber, então, a possibilidade de matar o não matarás. E o que o Dostoevsky faz, digamos, em termos estruturais, em termos escatológicos, com essa personagem? Já que a personagem vai conceber um mundo sem Deus, um mundo em que os valores éticos seriam totalmente arbitrários, ele vai levar às últimas consequências a morte do não matarás, a partir da idealização do assassínio. Esse tema que começa, para nós falarmos ali das grandes obras Dostoevskyanas do período pós-siberiano, ele ficou ali por ter feito parte de um grupo socialista radical. Em fins da década de 40, o Dostoevsky foi condenado, primeiro, à morte. E é muito interessante, porque eu morei, durante o mestrado, eu morei um ano na Rússia. Então, eu estive lá em São Petersburgo e fui até a Praça Semyonov, onde foi encenada a execução dos membros do círculo Petrashevsky, entre os quais o Dostoevsky. Que era um grupo de esquerda radical naquele momento. Isso. E o imperador encenou essa história toda para eles ficarem com medo de morrer, não é isso? Até o último momento eles não sabiam. Deixou até lá para o cara falar, tá bom, vai então. E depois ele comutou no último momento essa pena, e depois os membros do círculo de Petrashevsky, Petrashevsky era um dos integrantes desse círculo, e os membros foram condenados a anos prolongados de trabalho forçado ali na Sibéria. Então, quando eu me refiro às obras pós-siberianas, eu me refiro às obras que o Dostoevsky concebeu e que o tornam, e que, digamos, o imortalizam, obras que o trazem até hoje. Então, esse tema da morte de Deus, dos desdobramentos da morte de Deus, pode ter uma primeira ilustração, digamos, com o Raskolnikov. E vai atingir depois, de maneira, eu diria, ainda mais tensa, a nossa obra, a obra sobre a qual a gente vai discutir, que são os Irmãos Karamazov. Então, uma vez que Raskolnikov concebe a morte de Deus, ele quer pôr em prática a noção de saber se ele poderia tomar para si o gládio, o poder de Deus diante das criaturas, o poder de vida e morte. Então, isso leva à concepção e à consecução de um duplo homicídio. É nesse sentido que eu digo que o Dostoevsky opera escatologicamente. Ele é radical no sentido de ele leva até o fim... As últimas consequências... A última consequência de um pensamento. Exatamente. Eu acho que essa é a parte que encanta qualquer um que se depara com uma obra dele, é que, assim, ele não para no meio do caminho, ele não faz acertos. Ele vai até o finalzinho para ver o que aquilo significa. Eu não sei, essa é a sensação que eu tenho que falar, o bicho não para. Ele vai ver até onde a gente chegaria se a gente tivesse aquela posição. E isso me parece muito interessante, porque, se nós tivermos a oportunidade depois de falar sobre isso, é interessante que esse método de Dostoevsky, essa característica que um crítico norte-americano fundamental, que escreveu cinco volumes de uma biografia, que na verdade é uma biografia de Dostoevsky, mas também uma radiografia de todo o contexto social, cultural, literário e político da Rússia de então, ou eu estou me referindo ao crítico literário norte-americano Joseph Frank, morreu recentemente, morreu há três anos, em 2003, se eu não estou equivocado. Os cinco volumes que ele escreveu foram publicados no Brasil pela EDUSP. Essa também foi uma vertente que me fez ter muita proximidade com a obra de Dostoevsky. Por quê? Em determinado momento, lá pelo ano de 2005, eu me deparei na Faculdade de Filosofia da USP, eu me deparei com esses volumes do Joseph Frank, comecei a lê-los. Os cinco? Na verdade, até então, três haviam sido publicados. Corajoso, corajoso. Fui lendo e o Frank ia reconstruindo os pares de discussão de Dostoevsky ali na Rússia de então, a influência das literaturas inglês, alemã e francesa para a conformação da obra de Dostoevsky, e ia mostrando a gênese das ideias ali de Dostoevsky. Então, para tentar responder essa pergunta, por que Dostoevsky me atrai tanto e por o que ele diz de mais fulcral sobre o ser humano, é essa noção de que, ao conceber uma ideia que obseda, que encarna praticamente uma personagem, daí a noção de personagem e ideia em Dostoevsky, ele leva às últimas consequências essa ideia com desdobramentos cênicos, com ações. E isso nos dá a oportunidade hoje de pensar com Dostoevsky e tentar pensar para além de Dostoevsky com o próprio método dele. E aí, será que se nós levarmos as ideias ali que surgiram no século XIX e pensarmos com os desdobramentos da sociedade de hoje, como é que nós veríamos a noção do assassínio? Eu vou falar depois, então, sobre o fato de que, no crime e castigo, Raskolnikov concebe o assassinato e o executa. Já nos Irmãos Karamazov, nós temos, entre os irmãos, um mentor, que é o Ivan, do parricídio, e um executor, que é o filho bastardo, o Smirdyakov. E isso, a meu ver, e isso eu venho trabalhando na minha pesquisa, isso é uma metáfora interessante para nós percebermos os desdobramentos desse mundo transpassado pela arbitrariedade, por falta de valores universais, sobre o que poderia redundar essa clivagem de uma nova classe que estava ascendendo. Então, Dostoevsky, muitos o chamam de profeta, eu deixaria esse termo do profeta de lado e tentaria dizer o seguinte, como o Dostoevsky está tentando pensar o movimento da história, o movimento das ideias, ele, com a sua imaginação escatológica, com a sua imaginação limítrofe, levando sempre às últimas consequências das ideias, tem de imaginar em que determinadas ações políticas, sociais, vão resultar. Então, é interessante pensar, quando nós hoje temos a possibilidade de olhar... Agora a gente está olhando para trás. Exato, o século XX, a União Soviética, pensando, então, entre aspas, as profecias, mas o que eu tenderia a dizer, as projeções históricas de Dostoevsky, é incrível como ele entreviu ali a possibilidade da emancipação ser revertida em arbitrariedade, em autoritarismo, como ele viu a possibilidade de discursos utópicos serem revertidos em distopia, em assassínio, em massa, em frieza ética, em indiferença social. Então, o Dostoevsky tem muito de um autor do século XX, por exemplo, é um autor radicado no século XIX. É claro que todo o contexto faz sentido, mas vou dar uma opinião, sem nenhum conhecimento igual ao seu, mas assim, me parece humano e não russo. Todas essas questões aí que ele coloca, não acho que são questões da sociedade russa, me parece do ser humano, que de alguma maneira, tudo isso que você está colocando, não sei se você entende o que eu estou falando. Claro, claro, claro. Ele tinha uma percepção, que eu não sei se é social, apesar de ele ter uma vida social, envolvida politicamente, mas acho que era uma percepção humana, da alma humana, de um jeito muito claro. A leitura, para mim, vem mais desse jeito. O que eu diria que Dostoevsky está pensando a existência, e eu acho que você está trazendo essa questão da discussão da existência, mas ele sempre correlacionou a existência, a alma, e essa palavra é muito forte para ele, justamente por sua vinculação religiosa. Antes, aqui do início do nosso diálogo, a gente estava conversando sobre qual seria a influência religiosa em Dostoevsky, a gente pode até, eventualmente, falar sobre isso. Ele sempre correlacionou, ele sempre foi alguém pensando o movimento da história. Então, as questões eternas do humano, ou seja, qual o sentido da existência... Todas estão lá. Como é que nós poderíamos conceber uma existência com sentido se não há eternidade da alma, se não há Deus? Essa talvez seja a questão basilar de toda a obra de Dostoevsky. Como é possível fundar uma nova sociedade, se é que é possível fundar uma nova sociedade, uma sociedade emancipada, sem eternidade, sem a noção de que as ações dos seres humanos reverberam eticamente pela eternidade. Porque ele... A gente pode falar sobre isso também. Ele tende a ser bastante niilista, bastante cético, pessimista, sobre o futuro dos seres humanos, se não houver a possibilidade daquilo que eu chamo de cicatrização do espírito, de reconciliação dos problemas humanos e históricos, sem uma eternidade, sem a possibilidade de o ser humano se religar, se reencontrar com a transcendência, com Deus e com a eternidade. Ele achava que isso era uma forma da gente se controlar, se civilizar, não é isso? Eu acho que... No final, que a civilidade... Vê se era isso. Sem Deus, ou sem essa transcendência, seríamos bestas feras fazendo qualquer coisa. Essa é uma dimensão muito importante no pensamento dele, que, por exemplo, se nós ligarmos aqui, falar da tradição histórica do Brasil ao catolicismo, ligaria a noção de transcendência à punibilidade do inferno, digamos assim, à punibilidade de transcendência. Essa é uma vertente importante. Mas, por exemplo, para citar um texto que não é tão conhecido pelo público em geral, mas me parece muito importante na trajetória do Steyer, que é um conto que ele escreveu em 1877 chamado O Sonho de um Homem Ridículo. Nesse conto, a personagem, o Homem Ridículo, que ele não é nomeado, então ele fica assim como o Homem do Subsolo, do Memória do Subsolo de 1864, também não é nomeado, essa personagem está à beira do suicídio. Ele leva às últimas consequências a noção de que não há sentido algum na vida. E esse é um ponto interessante para nós pensarmos a morte de Deus. Se nós imaginarmos Deus como um cristal, como um todo, que é arremessado pela história e se estilhaça, várias possibilidades de desdobramento fenomênico vão se dar. Uma delas, como nós já comentamos, é esse assassínio, essa afronta em relação ao antigo pai. O assassínio. O Gasteelis vai desdobrar isso em vários sentidos. Daí essa noção do Camus de que ele fica escandindo ao mesmo tempo. E em volta. O assassínio, a extorsão, a pedofilia, o parricídio, como é o tema fundamental dos irmãos Karamazov, e o suicídio. Então, o Homem Ridículo, no começo ali de O Sonho de Homem Ridículo, vai dizer, qualquer tipo de tergiversação com o suicídio é afirmar uma vida que, se não possui sentido em si mesma, se não prolonga a nossa existência, não faz sentido algum. E nesse ponto, o suicídio é o desdobramento mais coerente diante da nossa finitude, diante da nossa obsolescência. O Ivan Karamazov, para nós entrarmos ali no... Ele se posiciona assim, ele é ateu, né? Não é isso, Ivan? Essa é uma questão espinhosa também. Eu trago várias questões ali. Mas o Ivan vai dizer o seguinte. Até os 30 anos... Bom, aí eu faço um parênteses. Na época do Ivan, a gente não tinha um subterfúgio de alguns laboratórios para alegrar a vida durante mais tempo, né? Então ele diz, até os 30 anos, até a virilidade da juventude, valeria a pena. Haveria a possibilidade de afirmar a vida, afirmar o prazer, afirmar o hedonismo, para além da dor e da falta completa de sentido. Depois disso, a vida iria para uma queda inequívoca. Mas o homem ridículo acha que isso é uma estupidez, porque a vida é transpassada de sofrimento, os momentos de gozo, de felicidade, são completamente efêmeros, e ele percebe em si que tudo lhe é indiferente. Ele vai cometer o suicídio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para além da noção de eternidade como punibilidade, como a noção de que ah, se eu cometer uma falta, eu vou ser punido, o homem ridículo, ele vai se suicidar em sonho, e nesse sonho, ele vai fazer uma viagem transcendental para aquilo que nós poderíamos chamar de o duplo do planeta Terra, e vai perceber uma noção de sentido, de reconciliação com aquele povo que vivia no duplo da Terra, de bondade, de irmandade e justiça, que está irmanada a noção de punibilidade, de justiça ética, mas está, por outro lado, mostra uma outra faceta daquilo que seria a transcendência para o Dostoevsky. A noção da bondade, a noção de sentido, de reencontro, de reencontro com os entes que foram perdidos, a noção de justiça, não só, não com a faceta agora da punibilidade, mas com a faceta do que é bom. Então, esses dois polos são muito importantes para a compreensão do Dostoevsky. Em geral, nós pensamos, até pela tradição, digamos, católica do Brasil aqui, nessa noção de punibilidade, de inferno. Mas, Dostoevsky está pensando também, e a obra dele é transpassada por isso, com uma noção de que, para nós retomarmos uma passagem do Cristo, ali do Sermão da Montanha, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque o seu clamor será atendido. Essa justiça é uma noção de punibilidade, mas também a noção do perdão, a noção de que carrasco e vítima poderiam conviver, de que a vítima poderia perdoar a seu carrasco. Rapidamente, você conta a história, rapidamente, só para quem ainda não tem tanta... Não leu a obra. Rapidamente, a gente conta a história e depois a gente vai destrinchando ela. Os Irmãos Karamazov representam a última obra do Dostoevsky. Ele não pôde... E tem quantos anos? Então, ele morreu com 60 anos, então foram os últimos dois, três anos de vida em que ele pôde se dedicar de maneira contumaz ali à escrita dos Irmãos Karamazov. E é peculiar esse dado biográfico. Eu tive ali em São Petersburgo, no Museu Dostoevsky, a casa onde ele viveu, onde ele escreveu, então, Os Irmãos Karamazov. O Dostoevsky sempre foi acossado por dívidas, por situação financeira muito instável, diferentemente, por exemplo, do Turgenev e do Tastoy, que tinham origens muito remediadas. Exatamente. Mas, esse momento final da vida dele, vai morrer com 60 anos, ele nasce em 1821 e morre em 1881, né, ele era, acho que é de conhecimento mais amplo, mas ele era cometido por epilepsia, teve uma saúde muito frágil ao longo da vida. A epilepsia é um tema fundamental da obra dele. Nos Irmãos Karamazov também. Exato, lá no Idiota, a gente mencionou o Idiota, o Príncipe Mishkin, é acossado por ataques de epilepsia. E ele, enquanto escreve Os Irmãos Karamazov, esse livro vai sendo publicado em capítulos, naquelas chamadas revistas grossas, nas revistas ali, literárias da Rússia, ele vai escrevendo, ele já tem uma situação financeira melhor em comparação com o restante da carreira dele. Da vida dele. Exatamente. Então, eu tive ali, no Museu São Petersburgo, foi bem emocionante para mim, como alguém que gosta muito do Dostoyevsky, da obra dele, e eu entrei ali na sala em que ele escreveu, ele se dedicava boa parte dos últimos anos, praticamente o dia dele era tomado pela escrita dos Irmãos Karamazov, e como nós poderíamos sintetizar assim, grosso modo, a história da família Karamazov, mas num sentido bem Dostoyevskyano. Por que eu digo isso? Porque diferentemente daquela história, por exemplo, se nós compararmos com Ana Karenina do Tal Stoy, que pega uma genealogia e vai transpassando ao longo do tempo... É uma saga da família, não é o caso, né? O Dostoyevsky é um escritor radicalmente sincrônico, ou seja, ele faz um corte temporal e já arremessa a família no turbilhão dos conflitos. A família Karamazov, o verbo Karamazat diz respeito a macular, tisnar, sujar, tem uma série de acepções, a família é completamente fraturada, né? É uma família tipicamente Dostoyevskyana. O pai, o Fyodor Pavlovitch Karamazov, é um bufão, é um orgíaco, é um beberrão, ele é alguém que seria a última pessoa a representar o exemplo de um pai, mas é justamente pai. Do Alyosha Karamazov, do Dmitry Karamazov, desse Ivan Karamazov, segundo das TFs, teria sido sua maior criação, em termos de personagem, e tem um filho bastardo, que é o Esmerdyakov, que inclusive vai ser quem executa o parricídio. Mas ele não admite que esse filho é bastardo, é isso, pai? Essa história fica meio assim, não sei se é. Pode ser que seja. Tem uma questão muito tensa, porque, como eu disse, era um beberrão, e num determinado momento eles estavam numa bebedeira ali, e eles fazem uma aposta com a pobre mãe do Esmerdyakov, uma aposta sobre se ele teria coragem de copular, de fazer sexo com aquela mulher que tinha problemas mentais, inclusive e tal. Então, o Esmerdyakov, Esmerdy em russo, tem a ver com a origem do termo, até peço desculpa pela palavra. Latina, vou falar. Merda e tudo mais, mau cheiro, o Esmerdyakov é cagado no mundo, ele é parido por um ato de estupro, por uma aposta vil. Então, ele é filho, ele é filho da quebra, da infração, do estupro. isso traz um matiz muito forte de uma geração, porque o Esmerdyakov é alguém que tem muita capacidade intelectual, como, por exemplo, o Ivan, que vai ser o irmão que vai conceber intelectualmente o parricídio. Só que, diferentemente do Ivan, isso é muito interessante em termos metafóricos, o Ivan teria algo a perder, o Ivan teria um lastro social, o Ivan seria filho de uma tradição, o Ivan concebe o parricídio, mas não vai executá-lo. Ele não faz. Ele não evita que o parricídio aconteça. Ele permite que aconteça. Exatamente. Vamos voltar lá, vamos lá que a gente está passando na frente. Então, ele vai, é o pai, que é um malucão, bêbado e tal, parece que deu golpe na mãe, para ficar com a grana e tal, não sei o que lá. Tem os filhos, três, que ele admite, um legítimo, e um que ele não, ele usa, mas não admite, ou está lá, ele fala, você está por aí, é meio esmerdico mesmo. Isso. E está constituída essa família. Cada um tem uma personalidade muito clara, né, cada um desses... Eu diria, por exemplo, o Dimitri é a personagem mais mundana, é aquele que desperta o ardor das mulheres, é o conquistador, é o ardente. Jogador. E muito próximo, então, na disputa por uma mulher ali, com o Fyodor Pavlovich, com o seu pai. O Ivan também faz parte dessa disputa, a gente está falando ali dessa mulher fortíssima na obra do Dostoevsky, a Grutchenka. Lá no Idiota, só para fazer um aporte, as mulheres na obra do Dostoevsky têm uma personalidade muito forte. A gente pode citar, por exemplo, a prostituta Lisa, no Memórias do Subsolo, a Sônia Marmeladova no Crime e Castigo, a Anastasia Filipovna no Idiota. São mulheres muito fortes, de personalidade muito forte, e que vivenciam a possibilidade ou a impossibilidade do amor, muitas vezes, como a completa perda de si, a abnegação. No caso da Sônia, por exemplo, a Sônia vai se irmanar ao Raskolnikov quando ela descobre que ele é um duplo homicida. Então, ela vai acompanhá-lo até a Sibéria. A Anastasia Filipovna, ali do Idiota, é uma das mulheres tidas como uma das mais belas da obra do Dostoevsky. Ele é uma descrição quando o Mishkin, o protagonista do Idiota, se depara com o retrato da Anastasia, a descrição é belíssima, pungente. E a Anastasia... E a Grushika também é boa. Muito bonita. A Anastasia sofreu uma série de abusos e ela não consegue mais amar alguém sem mutilar a si mesma. Eu estou fazendo esse aporte das mulheres para chegar, porque a Grushika tem muito de Anastasia também. Essa noção de que o amor tem muito do patos e da automutilação. Então, ela fica oscilando. Ela joga, né? Ela joga. Uma grande jogadora. Exato. Entre o pai e os irmãos. Então, ela seria, para usar um termo aqui, duro, uma moeda de troca, mas ela também sabe manipular. Ela é manipulada e sabe manipular. Faz as duas coisas. Então, tem uma reciprocidade aí desse jogo. O Dmitry tem essa característica então mais mundana. O Alyosha é um monge, né? Ele, a primeira parte ali dos irmãos Karamazov se dá em grande medida no monastério onde está o Staretsosimo, onde é, vamos dizer assim, o preceptor espiritual do Alyosha até a sua morte. O Alyosha é essa figura de suma bondade. É o bonzinho, né? E o Ivan, por sua vez, é esse grande intelectual, esse grande parricida, não só no sentido da morte do pai, do pai da terra, mas da morte do pai no céu, digamos assim. Então, é uma personagem sumamente complexa. Racional, teoricamente. Teoricamente. Exato. Que vai ter esse grande diálogo, ou nós poderíamos falar de um monólogo dialogado com o Alyosha nesses dois capítulos que eu mencionei, A Revolta e O Grande Inquisidor. Para fechar esse preâmbulo sobre a obra, vale frisar que os irmãos, o Staretsos concebeu os irmãos Karamazov como o primeiro livro de uma série que viria a se chamar A Vida de um Grande Pecador. E os irmãos Karamazov, como diz o prólogo do próprio autor, se centra em função do Alyosha. Ele seria o protagonista. E o Dostoyevsky tentaria ver como se daria a vida do Alyosha saindo, então, do monastério e indo para o mundo. Porque essa questão é fundamental. Bom, se há dúvida, se a época está enviando Deus para o exílio, qual é a possibilidade de reconciliar os homens e mulheres em meio a esse mundo? E, supostamente, o Alyosha deixaria, então, a posição do monastério, do monge, do religioso, para aderir a movimentos revolucionários. Não aconteceu. Não aconteceu porque o Dostoyevsky morreu, exatamente. Mas se nós nos lembrarmos ali da conversa, do momento final ali do capítulo do Grande Inquisidor, em que o Ivan e o Alyosha estão discutindo, o Ivan diz, quero encontrar você daqui a dez anos, quero encontrar você para ver quais foram os desdobramentos da sua vida. O Dostoyevsky então não pôde concluir essa grande obra, esse ciclo da vida de um grande pecador. Mas, grosso modo, essa seria a tensão na família. E o tema fundamental ali, que fez com que o Freud, por exemplo, dissesse que os irmãos Caramazo representariam o mais importante romance da história da literatura universal, o tema fundamental é justamente como nós dissemos, mas agora pontuamos com especificidade, o tema do parricídio. Essa questão sobre a morte do pai, as tensões entre gerações, pais e filhos. E aí eu volto a colocar essa noção. Se o Ivan tem um lastro social, um lastro de pertencimento, o Smerdjakov, que é o parido, o cagado, mais uma vez, não teria nada a perder. Seria fruto de uma geração vindoura, uma geração que estava tomando força em termos políticos e sociais e que poderia tentar fazer tábula rasa, para nós usarmos um termo muito caro, aos revolucionários franceses da geração anterior. Zera tudo. Exato, para a construção do novo mundo. Não teria nada a perder para o novo homem, o novo mundo, o novo tudo. Esse novo que o Dostoyevsky veria, não teria base para acontecer. Exato, não teria base para acontecer. Esse novo teria que lidar com as contradições humanas que perpassam a história e fazem parte da identidade dos homens e das mulheres. Então, o que ele coloca e é muito forte é isso assim, não existe essa história de zerar tudo então haverá um novo homem, um novo momento que eu acho que é essa, isso ele matou a pau, ele acertou perfeitamente, não existe essa história. Somos assim, nós temos naturezas assim, a gente estava falando também antes de começar a gravar que uma pessoa me perguntou com quem que você se identifica, qual dos filhos, eu falei com todos, tá certo? Com todos, a gente é um pedaço de tudo aquilo e tal, a gente não é uma coisa só, um monte de contradições que a gente tem e que não existe essa ideia de que virá o novo, soterrará o velho e o novo construirá alguma coisa já que o novo vem do velho. Essa questão, Celso, que você está trazendo é uma questão totalmente fundamental para o Dostoyevsky. Ele, eu não diria que ele não concebesse a mudança dos seres humanos, porém, ele usa um termo várias vezes ao longo da sua obra, já ali, por exemplo, numa obra de 1862 chamada Notas de Inverno sobre impressões de verão, ele vai falar sobre a noção de que a inteligência revolucionária, esses membros da inteligência revolucionária que seriam os pais da geração do Lênin, do Stalin e do Trotsky que viriam a fazer então a revolução de outubro de 1917, ano que vem a gente completa então 100 anos, um século da consecução dessa revolução, Dostoyevsky diria esses grandes arquitetos da nova sociedade estão projetando um homem por meio de uma planilha logarítmica, por meio de uma planilha abstrata que não dialoga com as contradições reais que forjaram os homens então as mudanças ele usa esse termo no Notas de Inverno sobre Pressões de Verão as mudanças se vierem vem com muito mais lentidão do que as planilhas possam conceber e precisam estar na carne e no sangue dos homens e mulheres senão não se sustenta exato para fazer um paralelismo com uma categoria do sociólogo francês o Pierre Bourdieu ele fala da noção de hábitos da noção daquilo que nós tomamos como natural mas que na verdade não é natural é a mediação histórico-social das nossas ações e aí o Dostoyevsky poderia refletir então pensemos nesse exemplo a Rússia você mencionou a questão da existência das questões eternas e eu poderia fazer uma localização da Rússia então a Rússia ali no século XIX e continuaria isso até 1917 era um país com bases feudais e em comparação com a Europa Ocidental um país atrasado economicamente apesar de quantitativamente ter o maior proletariado da Europa dado a sua grande população o Marx por exemplo o grande teórico do socialismo não apostava que a Rússia fosse fazer a revolução mas curiosamente ao fim da sua vida se propôs a prender o russo porque percebeu que a inteligência revolucionária ali poderia no primeiro momento capitanear a revolução mesmo ela ocorrendo na periferia do capitalismo ele morre dizendo que era fundamental que a revolução se espraiasse para o centro do capitalismo mas começou a perceber que a Rússia poderia capitanear essa revolução então é interessante perceber o seguinte a Rússia tem o atraso em termos sociais em termos econômicos mas vai estabelecer a vanguarda ali daquilo que nós poderíamos chamar de tradição revolucionária e o que isso implica? a Europa naquilo que o Marx viria a chamar de período de acumulação primitiva dos capitais esses 400 anos que antes das grandes navegações até a gente está falando do século XVI até a revolução industrial a Europa teve 400 300 anos de maturação desse processo com o horror bom, aí o Brasil é colocado no sistema mundo por meio da questão colonial então a Europa tem 300 anos para maturar esse processo a Rússia como que entra na ciranda moderna do sistema mundo dá um salto dá um salto terrível sem a noção de ética do trabalho nas pessoas porque imagine a ética do trabalho a noção de um trabalho regrado capitalista ela vai se dando com muita violência na Europa com a expulsão dos camponeses das suas regiões rurais para a cidade e a Rússia só acontece num ímpeto aí o Dostoyevsky por exemplo pensaria como é que esse processo de modernização de deificação de endeusamento dessa vida da riqueza da materialidade em que isso redundaria como é que esses novos dirigentes lidariam com um ser humano que não é essa massinha de modelar que eles poderiam conceber que arbitrariedades teriam que ser cometidas para que esse processo viesse à tona porque se nós compararmos autores que falam que esse processo da União Soviética seria a modernização radical da Rússia a entrada da Rússia na modernidade aquilo que aconteceu digamos em 300 anos na Europa Ocidental então colocando os Estados Unidos nesse processo na Rússia viria a acontecer e na China também questão de décadas e aí esses campos de concentração esses terrores que estão ali previstos digamos na obra de Dostoyevsky em grande medida saltariam aos olhos então Dostoyevsky está pensando então concordo com você nesse sentido sobre as características atrozes que poderiam acontecer quando os homens tivessem que ser moldados à revelia contra as suas características mais digamos naturalizadas digamos assim no século XIX com a ideia da morte de Deus Darwin etc a ideia de que a gente poderia se refazer é uma ideia adolescente você deve ter passado em algum momento por esse período eu também passei achar que a gente consegue simplesmente limpar tudo tirar tudo e se refazer e se reconstruir e tal não sei o que lá existiu essa ideia mesmo clara de que a gente poderia refazer a humanidade porque agora estava na nossa mão não tinha mais Deus não tinha mais ninguém somos nós e a gente consegue fazer tudo a ideia então da revolução do corte vamos dizer assim e acho que a experiência do século XX várias experiências não só a experiência socialista porque senão parece que a gente está só dizendo que deu errado a experiência a experiência do século XX mostrou que esses cortes eles não funcionam no final não funcionam o que eu digo é eles não chegam nos objetivos por melhor que sejam por mais bem intencionados que chegam ele não vai o corte gera mais sofrimento do que existia antes e que o que é necessário mesmo é um processo isso não quer dizer que tem que ser lento isso não quer dizer mas é um processo que não pode ser contra a velocidade que eu não sei qual é humana não é a velocidade da mente humana porque isso a gente não consegue mudar radicalmente então não pode ser contra o processo da sociedade de mudança que acontece que é verdadeiro mas é que a gente não determina será assim agora e todos seremos bons e bacanas essa sua colocação me parece muito importante você pegou ali digamos a essência de uma série de argumentos Dostoyevsky essa tentativa de ruptura isso é importante a gente estava enfatizando então a ruptura à esquerda mas o Dostoyevsky por exemplo também pode ser tido em vários momentos da sua obra como alguém que se nós pensarmos no século XX fazia críticas à esquerda e à direita ao capitalismo e ao socialismo ele via por exemplo ele via nesses materialistas na inteligência revolucionária um ímpeto pela saciedade material do homem que rebaixava em grande medida as pulsões espirituais as pulsões de elevação a noção da beleza porque ele percebia que uma sociedade voltada para a matéria para os bens para o consumo imediato já não cultuaria uma noção de tempo de contemplação de vinculação com o belo belo para ele que estava ligado o russo tem um termo aí eu me remeto etimologicamente tem o termo krasivui que é o termo belo que se vincula à noção do vermelho então tem a praça vermelha chamada krasnaya ploschad krasnaya kras e krasivui tem o mesmo radical esse vermelho está vinculado a cor ali do kremlin a cor da estrela que está sobre o kremlin que representa uma ideia de religiosidade uma vinculação ali com valores da ortodoxia o belo não era só o estético mas era também o ético então nesse sentido ele percebia que uma sociedade voltada apenas para si mesma para o instante já para a finitude se desvincularia desses valores de contemplação do belo e nesse sentido com uma democracia de massas com uma sociedade utilitária rebaixaria em enorme medida os valores rebaixaria a inteligência socialmente partilhada faria com que houvesse uma idiotia socialmente compartilhada dos valores e isso é uma crítica uma projeção por exemplo para aquilo já que eu falei no começo aqui da nossa discussão sobre a escola de frankfurt para aquilo que o Adorno e o Rorkheimer o Teodor Adorno e o Max Rorkheimer os dois pensadores alemães ali da escola de frankfurt chamariam de indústria cultural então é interessante pensar que se o Dastayevsky está falando sobre experiências políticas que potencialmente autoritárias dada essa persistência do homem que não é simplesmente uma massa de modelar mas permanece com identidades que foram forjadas foram construídas ao longo da história que essa experiência política de transformação utópica se ela tende a ser revertida em distopia a outra face da moeda desse processo de vinculação com a finitude vinculação com o materialismo mais comezinho tende a fazer com que os valores eternos as questões eternas a vivência do tempo seja não qualitativa mas quantitativa por excelência e aí ele já previa um rebaixamento perde o sentido um rebaixamento das discussões uma perda de potencialidade das grandes questões porque o homem radicado no instante já não tende a pensar sobre o sentido sobre o porquê de estar aqui e as personagens do Dostoevsky nesse sentido nessa medida são personagens eu diria distantes das tensões da nossa época do homem colocado nessa nossa época voltado para a reprodução da sua vida aqui as personagens do Dostoevsky querem trazer consciência e não embotamento de consciência e vinculação com o momento presente essas personagens estão continuamente tentando ressignificar o mundo é por isso que a leitura do Dostoevsky me parece nesse sentido descompassada com a nossa época nessa medida porque ela clama pelas perguntas eternas que você mencionou o que a gente está fazendo aqui a morte é a finitude a morte é a queda da espada de Damocles é o fim de tudo mesmo se há alguma coisa para além da morte o que é que poderia acontecer como é que seria possível haver o perdão é a questão do Ivan Caramazo por excelência é possível que a vítima perdoe ao carrasco são questões que nos remetem à existência à transcendência aos valores totais e ele previa aí a gente falou da crítica política agora a gente está falando da crítica ética e estética digamos assim ele previa uma massificação uma padronização dos valores um rebaixamento das discussões que parece ter muito sentido aqui na nossa época parece que está acontecendo exatamente então nesse sentido dessa época é mais uma projeção escatológica dele pensar as ideias levadas às últimas consequências em que a concepção de um ser humano que se satisfaz com a forragem do estômago em que se transforma para usar um termo ali do memória subsolo em uma tecla de piano em que esse ser humano reduzido a uma engrenagem de um sistema mecânico em que esse ser humano vai em que ele vai pensar se é que vai se é que vai pensar exatamente então essas são balizas importantes aí para a gente pensar com as grandes questões que o Dostoyevsky movimenta tá vou voltar no vou voltar no livro claro especificamente tentando então alinhavar ainda um pouco da história tem os irmãos um joga bebe curte come todas as mulheres certo o outro é um intelectual ou metido intelectual podemos chamar assim tal ateu blá 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 o outro é um padre e o outro é o bastardo né não é isso e o pai é um babaca né vamos chamar assim agora e eles posso fazer um parênteses claro deve a figura do pai é ela é muito sintética para falar desse sensualismo de que eu estava dizendo eu estava falando agora desse materialismo voltado para os bens para a mercadoria o pai por sua vez é a encarnação de uma outra face desse materialismo que é a sensualidade é o prazer ele diz eu vou ele diz são palavras do Fyodor Pavlovich Karamazov eu vou me locupletar eu vou viver o restante dos meus anos com o gin e a devassidão com o álcool e as mulheres essa é a minha vida então o legado do pai isso é uma não é qualquer pessoa dentro do romance que está fazendo isso é o pai e historicamente falar sobre pai na tradição ali judaico-cristã é remeter a noção de Deus então o pai é alguém sem valor eu vou curtir dane-se e dane-se vocês também perfeitamente então a gente tem a colocação corriqueira a maçã não cai muito longe da árvore no caso do Ivan e do Dmitry e do Esmir de Acob parece que não no caso do Aliocha realmente sim rolou exatamente então o pai é essa quebra dos laços é essa quebra da paternidade se nós pensarmos por exemplo ele não se importa com os filhos de verdade se nós pensarmos na aliança do pai do criador com as criaturas a criação como o religare do criador com as criaturas a gente fala de uma aliança e o pai Karamazov é alguém que rompe essa possibilidade parece ter sido vou usar mais um termo aqui parece ter ejaculado e esse ter sido o ato de paternidade dele e aí a vinculação dos filhos com o pai é uma vinculação que nós poderíamos chamar de eminentemente roubesiana é uma luta encarniçada é uma noção pecuniária eu quero espólio é sobre dinheiro é sobre dinheiro o dinheiro é a mulher o monge não o monge é bonzinho ele é bonzinho o monge e aí se a gente se eu puder levar a história para o diálogo vamos levar ali para o diálogo da revolta e do grande inquisidor claro que são esse diálogo a gente começa a ler os irmãos Karamazov e já começa a esperar quando é que o Ivan vai debater essa questão vai se colocar sobre a existência de Deus ou sobre a inexistência de Deus com a lioxa a gente espera esse debate desde o começo do livro e aí nesse ambiente que aparece várias e várias vezes na obra de Dostoyevsky que é a taverna se nós eu vou me remetendo aos romances porque faço até um parênteses aqui eu tendo a estudar a obra de Dostoyevsky para além da fronteira dos livros eu já disse aqui que ele fica escandindo um tema e é impressionante como as personagens da Dostoyevsky das mais diversas obras parecem continuar diálogos que aconteciam em outras obras então quando a gente fala quase todo quase todo grande autor no final tende a fazer isso se a gente pensar por exemplo no crime e castigo o Raskolnikov encontra o Marmeladov que é o pai da Sônia o Marmeladov era ali o bufão bêbado tal que bebia com o dinheiro da prostituição da filha imaginemos a culpa noção de culpa de dor moral do pai que sustenta o seu vício com a com a prostituição da filha que por sua vez sustenta a casa como um todo ali então eles vão dialogar numa taverna e é um diálogo sumamente escatológico ali que acontece com aqueles vapores etílicos aquela aquela atmosfera mais lúgubre mais escura eu faço até um parênteses a gente aqui no Brasil um país tropical a gente tem a noção do botiquim da ocupação da calçada que é mais aberto é diferente Moscou e eu cheguei a pegar lá menos 35 Moscou é realmente uma terra do subsolo você não pode abrir uma porta não consegue ficar você não vai abrir uma porta no inverno dando pra rua então é aí que você desce os bares vamos dizer assim as tavernas são aquelas tavernas que você desce uma escada tem aquela porta espessa e aí você vai abrir e não vai ser atingido por uma lufada de ar ali a menos 30 menos 35 então eles vão se encontrar nessa taverna e eu gosto muito dessa descrição porque é o zum 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 das conversas é o choque das bolas de bilhar num ambiente extremamente mundano e o Dostoyevsky era alguém que trazia essas grandes abstrações elas não eram despidas de carnalidade elas não estavam distantes do mundo não precisava ser num lugar no pico da montanha na torre do marfim digamos assim exatamente ela estava acontecendo ali então os dois se encontram eles se encontram em determinado momento da obra a gente espera esse embate a noção do parricídio de que o parricídio pode acontecer está pululando o Ivan já havia concebido o Dmitry Caramazo está disputando a Grutchenka com o pai ameaça chega a ameaçar o pai que vai matá-lo e tudo mais então os dois se encontram nessa taverna que eu mencionei e aí vem à tona esses que pra mim são os capítulos mais fundamentais e aí eu vou tentar mostrar é uma noção polêmica mas eu gosto dessas polêmicas eu gosto de trazer à tona esses contrários traga o seu olhar por isso que você falou o Ivan é um ateu eu diria que sim mas diria que ele abre eventualmente a possibilidade para uma outra reflexão sobre Deus vou tentar falar sobre isso aqui não vai eles começam a conversar então vem o capítulo A Revolta e aí eu diria que o Ivan como que faz terra arrasada da possibilidade de uma teologia fundada a partir de um Deus bom que se vinculasse ao sofrimento atroz no mundo como é possível sustentar como alguém bom produz coisas ruins exatamente como algo bom essa questão que transpassa a história da teologia produz ou permite coisas ruins e aí o Ivan vai isso é muito importante na obra do Dostoevsky eu falei que era alguém mundano que se aproximava do mundo um dos métodos de concepção do Dostoevsky era sim beber das notícias dos jornais ele ia aos tribunais ele assistia aos julgamentos a gente vai ter até nos irmãos 200 páginas de um longo julgamento ali do Dmitry Karamazov que é acusado do assassinato mas não é ele não fez teria assassinado digamos assim se o Esmerdyakov não tivesse concretizado a ação exatamente então o Ivan ele vai achar nos anais russos ali uma história completamente atroz eu vou pegar a segunda história que ele vai narrar ali porque ele vai falar por exemplo da guerra nos Balcãs da guerra dos turcos e vai mostrar e aí eu faço um parênteses Dostoevsky infelizmente eu digo infelizmente porque eu não vou obviamente saudar as tendências filofascistas ou proto-fascistas que é a Venda Dostoevsky eu explico porque eu estou usando o termo fascista a minha orientadora ali do doutorado a professora Susan McReynolds que é docente do departamento de línguas e literaturas eslavas da Northwestern está para escrever um livro está acabando um livro dizendo que há fortes tendências que poderiam mostrar um Dostoevsky sobretudo no seu diário de um escritor eu faço um parêntese dentro do parênteses o diário de um escritor foi publicado nos Estados Unidos como uma série de dois livros e a editora Edra começou a publicar o diário de um escritor aqui no Brasil Dostoevsky teve uma atividade jornalista durante muitos anos ele foi editor das revistas Vremia que em russo quer dizer tempo e Savremienic quer dizer contemporâneo e ele trazia textos de intervenção político-histórico-sociais nesses textos diferentemente das obras que eu considero muito mais dialéticas muito mais antitéticas muito mais contraditórias não com uma tendência unívoca muitas vezes nesses textos ele tem o tom do panfleto e assume percepções extremamente nacionalistas imperialistas antissemitas de tal maneira que a Susan McRannell tende a ver o Dostoevsky como um dos primeiros autores a forjar uma tradição proto-fascista ali na Europa então eu discordaria em toto dessa tese pelas obras pelas obras exatamente eu nem acho que no diário do escritor essa é a única voz eu não diria que é a única voz mas que faz sentido faz que essas tendências estão presentes ali estão então voltando lá para os dois capítulos exatamente então o que acontece Dostoevsky cria sempre refletindo a partir dos fatos daquilo que está acontecendo daquilo que é pungente e por que eu estava falando do chauvinismo da Dostoevsky porque ele vai citar a maldade dos turcos como se os russos não fossem como se meu Deus do céu como se eles não cometessem barbaridades então esse matiz que acontece por exemplo no próprio dos irmãos Caramazo com os poloneses você pode reparar que quando os poloneses são citados tem uma característica pejorativa o império russo sempre tendeu a ver a Polônia que é um país de independência recentíssima e que sempre tem um pedaço a ser utilizado um quintal um quintal da Rússia exatamente um termo ali do imperialismo é um quintal da Rússia então Dostoevsky cita um horror de que na guerra ali com os turcos eles jogavam bebês diante de suas mães para cima e espetavam os bebês em baionetas meu Deus é um negócio uma imagem tétrica e aí quando a gente acha que a gente chegou ao cume daquilo que é tétrico o Ivan vai trazer mais um exemplo diante do monge ele vai falar o seguinte vai começar primeiro a gente está falando aqui do capítulo A Revolta antes de nós entrarmos antes de chegar no Grande Inquisidor o Ivan vai falar o seguinte muito bem voltemos ao tempo obscuro da servidão pensemos aqui num grande senhor ali que era detentor de dezenas e dezenas de almas quando eu falo de almas eu estou me remetendo aos servos aliás esse termo almas é importante na trajetória russa o Nikolai Gogal que é um grande escritor russo precursor do Dostoevsky que influenciou bastante o Dostoevsky escreveu o livro Almas Mortas quando a gente cita então a tradição da literatura russa ou na historicidade russa o termo almas a gente está se referindo aos servos que seriam filhos de Deus teriam almas mas que não seriam proprietários de seus próprios corpos então a gente está no tempo ali mais obscuro da servidão em que o senhor faz o que quer é detentor ali das da vida e da morte dos seus servos e num determinado momento o filho de um servo ali fere a pata do cachorro do senhor e aí chega o momento de extravaçar e aí o Dostoevsky vai até o fim como sempre é interessante mostrar que existe sim eu não concordaria que o Dostoevsky faz isso apenas como sadismo puro e simples mas o mal é escarafunchado na obra Dostoevsky com um requinte de crueldade que às vezes torna o Marquês de Sade que é um autor exato que é um autor que o Dostoevsky leu e leu muito bem mas que realmente torna o Marquês de Sade alguém que seria estaria no jardim de infância digamos assim esse senhor quando fica sabendo que o seu galgo que o seu cachorro foi ferido na pata e fica sabendo ali que a criança sumiu dentro da sua propriedade vai ali exercer todo o seu arbítrio de quem detém o poder de vida e morte sobre os seus servos faz um secto de cavalaria de funcionários capatazes e cachorros para pegar essa criança perseguir a criança para buscá-la e aí comete as mais profundas barbaridades com essa criança e aí nessa perseguição e aí o Ivan ou seja da carnalidade da vida da dor real do mundo ou seja não é uma especulação abstrata uma especulação teológica cindida do mundo o Ivan olhando da mesma forma que nós estamos sentados aqui um em frente ao outro o Ivan olha para o Aliocha inequivocamente em silêncio não consegue responder a isso o Ivan olha para ele e diz e aí como é que um Deus bom onisciente onipresente onipotente criador um Deus de amor exatamente como é que nós poderíamos vincular esse Deus ao mundo como é que seria possível sustentar esse aspecto e aí é preciso lembrar antes de prosseguir eu me lembro de um aforismo que é atribuído ao Ivan ao longo da obra e que ele depois vai encarnar que seja assim que é o famoso aforismo se Deus não existe tudo é permitido o Smerdyakov que fica falando fica remetendo isso o tempo inteiro o Ivan vai dizer o seguinte eu não estou interessado a Liocha eu não estou interessado em um Deus descolado do mundo eu não consigo especular sobre o além mundo sobre o que haveria depois dessa vida essa é uma razão que eu não entendo eu sou eu padeço da verba euclidiana ele até cita o Euclides esse geômetra grego eu preciso desse mundo e é o sofrimento dessa criança que eu não consigo conceber me explica por favor dentro da tradição do pecado original os pais que comeram do fruto ou seja que desenvolveram a racionalidade que tiveram a oportunidade para usar os termos aqui do Ivan de pecar de conhecer o que é o bem e o mal teriam cumplicidade na reprodução dessa maldade como um todo mas como é que essa criança inocente essa criança que não entende o que fez mal sabe o que é um cachorro mal sabe o que é o pertencimento a propriedade porque e a desproporção entre o mal do cachorro e o mal que foi feito a ela também uma atrocidade sem fim como é que essa criança pode pagar por isso quando o Ivan concebe esse caráter trágico e tétrico ele diz se a mãe se a mãe quiser perdoar ao carrasco de seu filho se ela seguindo os preceitos do sermão da montanha quiser oferecer a outra face ao carrasco de seu filho ela não estará perdoando aliás ela não poderá tomar o lugar do filho no perdão ela perdoará o seu sofrimento de mãe mas uma vez que esse filho que essa vítima que essa criança inocente não existe mais foi dizimada o perdão já não existe e nesse sentido a harmonia eterna é inequivocamente aporética quebrada fraturada impossível de ser cicatrizada é aí que vem aquela imagem fundamental ali ao final do capítulo da revolta quando Ivan diz a harmonia nesse mundo a harmonia em um mundo que comporta um Deus cúmplice sádico diante do teatro de miséria da humanidade não vale o bilhete de entrada e se é necessário aceitar o sofrimento de uma criança para compor o teatro do mundo eu sozinhamente devolvo o meu bilhete de entrada quando a gente vê isso a gente se pergunta a gente começa a fazer uma série de perguntas é muito forte dentro da tradição católico protestante como é que a gente responderia ao Ivan como é que a gente conseguiria encontrar elementos para responder ao Ivan o Ivan está tentando o que eu diria que o Ivan está fazendo ele faz terra arrasada dá a possibilidade de uma teologia que reconcilie Deus e o mundo Deus e a história então é como se ele pudesse isolar Deus do mundo e aliás ele fala isso ele fala o seguinte para o Aliocha eu não nego Deus posso até consentir que ele exista nego o mundo que ele criou e isso é capricioso por quê e aí eu começo a encaminhar essa minha resposta a essa noção do ateísmo do Ivan antes de nós entrarmos ali no grande inquisidor porque a gente não chegou ainda na lenda do grande inquisidor exato se Deus não existe e tudo tudo é permitido Deus poderia voltar a existir porque eu estou falando que tudo é permitido porque lembremos que Deus que o Ivan diz que eu não nego Deus nego o mundo que ele criou e aí eu me pergunto e essa é uma das a gente estava conversando antes essa é uma das questões que eu trago ali na minha tese de doutorado sobre o Dostoyevsky e se houvesse uma possibilidade outra de resposta para essas questões e se fosse possível tentar rearticular Deus e a história uma das coisas que sempre me intrigaram nessa discussão entre o Ivan e o Aliocha é o fato de que ele o Ivan insinua que a criança após ser estraçalhada pelos cachorros não existe mais a despeito de a tradição judaico-cristã ou a tradição cristã eminentemente falar da eternidade da alma por que o Aliocha fica em silêncio nesse sentido lembremos que no começo da revolta o Ivan capciosamente fala que não quer falar sobre o além mundo mas toda a ética cristã é fundada no além mundo ela é fundada na noção de que a morte faz sentido dá sentido a vida porque existe a eternidade exatamente por que o Aliocha silencia diante disso eu me pergunto e trago essa pergunta pra vocês porque em grande medida e aí concílios da igreja católica trouxeram essa noção de fechamento em relação às investigações sobre o que se daria no além mundo mistério a gente já está chegando a palavras do grande inquisidor ali mistério fé e mistério não é possível saber e não adianta discutir sobre isso e o que a lógica do Ivan está trazendo é a noção de que sem conhecer isso não seria possível religar a história a Deus e lembremos mais uma vez de que ele diz que não nega a Deus nega o mundo por ele criado o que é que me pareceu malandro essa colocação dele pode ser que eu esteja errado e você com certeza está mais certo do que eu mas me pareceu malandro eu não nego Deus mas nego o mundo mas Deus sabe-se lá essa é uma possibilidade essa é uma possibilidade que se vincula ao ateísmo e a gente fica perguntando o seguinte eu até vou retomar eu escrevi um ensaio foi publicado ali na revista Cult em abril de 2015 chamado Patíbulo e Perdão em que eu pego essa questão do Ivan o que que eu digo e se o filho pudesse perdoar a vítima aí você vai me dizer ué mas o filho morreu morreu pois é mas de acordo com as premissas do cristianismo haveria a eternidade o prosseguimento então o que que eu estou dizendo o Ivan ele vai trazer essa reflexão ele vai tentar vai fazer tabula rasa de um tipo de reflexão teológica que a gente poderia chamar de católico ortodoxo protestante e vai se perguntar o perdão não existe se aquela existência foi dizimada porque perdoar no lugar de alguém é perdoar o sofrimento da mãe e não o sofrimento da vítima e aí eu estava falando para você Celso antes da gente começar a conversar que o Dostoevsky ali no século XIX o espiritismo estava falando do espiritismo que é uma vertente que eu aproximo logicamente eu não digo que esse é o conteúdo da discussão do Ivan eu estou trazendo um aporte lógico do que existe ali no espiritismo para que nós pensemos sobre essa questão em que medida o Ivan o Dostoevsky frequenta alguns serões espíritas ali no século XIX ali na Rússia do século XIX isso veio à tona e ele ficou sumamente impressionado ah quem tiver interesse pode buscar a revista Dostoevsky Studies que é Estudos de Dostoevsky que é a revista da Sociedade Internacional do Dostoevsky que congrega os artigos ali dos estudiosos Dostoevsky ao redor do mundo o professor austríaco chamado Rudolf Neuheuser publicou um artigo em 1993 na edição de 1993 falando sobre a forte influência que Dostoevsky a forte impressão que o espiritismo que as noções do espiritismo causaram ao Dostoevsky e aí a gente fica pensando o seguinte se a existência não fosse concebida no momento do nascimento ou seja de acordo com o espiritismo não é só o espiritismo tem tradições orientais do hinduísmo do budismo que falariam de outras vidas se a vida não fosse concebida no momento do nascimento e se a vítima numa outra existência não só perdoar pudesse tivesse o ímpeto de perdoar o carrasco mas se tornasse pai do carrasco se tornasse irmão do carrasco o hinduísmo é o karma a ideia de karma é mais ou menos exata a noção de que você vai tentar cicatrizar o karma mudar o karma infletir o karma curar reconciliar o karma essa noção dá um tom diferente para esse cinismo do Ivan em dizer que não nega Deus num sentido ateu estrito estrito é claro que não, não nega o Deus nega o mundo não sobra nada para Deus ele fica ensimesmado ele se torna um criador autista um criador sem criaturas nessa vertente que eu estou analisando aqui com você estou tentando inocular digamos assim um germe outro aqui com você Celso eu estou dizendo o seguinte o Aliocha as premissas teológicas do Aliocha são aporéticas são porosas nesse sentido não há investigação sobre essas premissas daí o silêncio também em grande medida agora se não nego Deus nego o mundo por ele criado mas se for possível pensar de uma outra forma sobre a natureza do mal se for possível ressignificar o mal não como aí eu vou retomar Santo Agostinho não como uma substância como algo que existe mas como a ausência do bem como algo que pode ser ressignificado com o perdão e no caso uma nova existência exato aliás uma série de existências e novas existências pode haver poderia haver vamos colocar aqui no futuro do petérito poderia haver uma reconciliação de Deus com a história é por isso que eu chamo na minha tese o Ivan de ateu espiritual porque dialeticamente contraditoriamente ele taca fogo digamos assim dentro de uma tradição judaico cristão ortodoxo vamos chamar ortodoxo católico protestante para trazer novas premissas de reflexão eu lembro o aforismo inicial ali se Deus não existe tudo é permitido inclusive a ressignificação renascimento de Deus eu estou trazendo essas questões por que? porque como eu já falei do sonho de um homem ridículo nessa narrativa você tem uma incursão em relação a transcendência e ela é praticamente única na obra de Dostoevsky porque nós poderíamos dizer tá Flávio aqui você está tangenciando as discussões teológicas em Dostoevsky você não tem uma incursão na transcendência nos irmãos Karamazov de fato não há mas no sonho de um homem ridículo nós temos isso e esse sonho de um homem ridículo foi escrito em 1877 ou seja o Dostoevsky ia morrer quatro anos depois não é tão longe não, de maneira nenhuma é claro que você poderia me dizer Flávio é um sonho não, claro mas é um recurso literário claro mas é interessante o seguinte sim é um recurso literário é um sonho mas após esse sonho a personagem que ia dar um tiro na têmpora direita espanta o revólver de uma só vez e vê a sua vida adotada de sentido ou seja é e não é só um sonho é uma ressignificação profunda então o que eu estou dizendo aqui eu estou tentando trabalhar isso eu trabalho na minha tese uma noção de que existem elementos lógicos na discussão teológica aí eu estou falando de um Dostoevsky vinculado à tradição de discussão sobre o mal um Dostoevsky então nesse caso próximo dos debates mais encarniçados sobre a natureza de Deus dos homens e do mal na história haveria possibilidade de perdão se o filho na continuação de sua existência pudesse perdoar a vítima e pudesse conviver com ela e aí eu vou trazer um exemplo desse ensaio que eu citei que foi publicado na revista Cult ano passado em abril patíbulo e perdão o que aconteceu eu cito ali a cerimônia a encenação de pena de morte do Dostoevsky e depois um amigo um amigo eu fico vidrado nesses textos escatológicos por influência do bom e velho Dostoevsky e um amigo me mandou uma reportagem de uma mãe iraniana em 2014 estava no cadafalso diante do assassino de seu filho ou seja uma cena da Stoevsky por excelência pai e mãe no cadafalso diante do assassino do filho que estava de pé sobre uma cadeira com a corda ao redor do pescoço ali no Irã a gente tem a continuidade da pena de morte a gente poderia criticar o Irã dos Estados Unidos boa parte dos Estados Unidos mantém a pena de morte que é uma tensão enorme e os pais é uma coisa terrível os pais chutam a cadeira para o assassino do filho vir abaixo e estrebuchar é uma coisa terrível a gente tem plateia a Europa fazia isso inclusive fez isso durante séculos ali na Idade Média a mãe supostamente eu ponho supostamente porque isso foi veiculado e ela trouxe sua tona essa cena poderia ter sido poderia ter saído diretamente de um romance dos irmãos Karamaz do romance do Dostoevsky a mãe teria sonhado com o filho o filho foi assassinado o rapaz que assassinou o filho chamava Balau e foi uma questão ali que eles estavam estavam num bar estavam brigando discutindo e o o Balau acabou esfaqueando o filho dessa senhora supostamente de maneira aleatória não queria feri-lo de morte ou de intencionalmente exato é a discussão se bem que você está com uma faca fazendo assim alguma coisa você quer fazer aí a questão é que nesse sonho a mãe teria recebido um recado do filho e pensemos sempre tenhamos em mente a história da criança barbaramente assassinada pelo senhor e pelos seus cachorros e capangas esse filho teria vindo de algum lugar disse pra mãe que estava bem e disse pra mãe que não era não era possível não era não só preciso mas não era possível retaliar a mãe ficou com isso foi feita uma campanha enorme na mídia iraniana pra que não houvesse a a condenação capital o enforcamento do jovem que assassinou o filho dessa senhora e na hora H na hora em que ela precisava chutar aquela cadeira em que o pai estava ali junto com com a sua esposa pra então condenar de fato mediante a sentença capital vingar olho por olho dente por dente segundo vamos chamar aqui o evangelho segundo talião a mãe não só não chuta a cadeira como vai até lá tira a corda do pescoço do assassino do seu filho dá um tapa no rosto dele e diz não faça mais isso a mãe quando acontece isso a mãe do rapaz que está ali assistindo digamos como Maria diante de Cristo que está sendo crucificado a mãe do rapaz que assassinou o jovem sobe até o cadafalso todos se abraçam ali de forma muito tensa e fica uma noção eu trago nesse ensaio a noção de que com esse perdão mediado supostamente pelo espírito do filho não se trata apenas de punir de dizer não faça mais isso ou seja você vai enfrentar uma dor do inferno é como se ele tivesse que conviver com o que ele fez com a dor do que ele fez para se perdoar para perdoar a si mesmo para tentar perdoar a si mesmo essa dimensão não é uma dimensão só da punição infernal é uma dimensão de uma cicatrização de uma transformação de si e é essa transformação moral que o Dostoyevsky não enxergava nas utopias voltadas só para esse mundo ele não percebia a possibilidade da alma reconciliar suas fraturas em apenas uma existência e sem uma ressonância ética para a eternidade então agora a gente tenta completar aquela chave inicial da questão política por que que não se esgota a utopia radicada apenas e tão exclusivamente aqui tão somente aqui não esgota a possibilidade de transformação humana porque essa ação esse clamor da transformação do coração do homem o Dostoyevsky pensaria na citação do Cristo por exemplo lá onde está o seu tesouro ali reside o seu coração então essa noção do coração da moralidade eu não estou falando aqui de moralismo de castração de caga-regra ou das interpretações moralistas exatamente estou falando de reconciliação bondade justiça e justiça para além da punição justiça como perdão então esse exemplo que me pareceu uma resposta ali para o Ivan aliás uma resposta do Ivan eu estou tentando pegar as premisas do Ivan e jogar o Ivan contra si próprio me parece que existe uma voz contraditória uma abertura para um pensamento ali no Ivan que faz com que nós tentemos pensar com um exemplo quando eu criei esse texto eu utilizei como eu disse para você eu utilizei a escatologia do Dostoyevsky para pensar a partir de um exemplo concreto para discutir essa noção de perdão essa possibilidade de cicatrização do espírito digamos assim quando você pula para o outro capítulo do inquisidor do grande inquisidor quando a gente vai para isso onde o inquisidor o cara lá que ele cria essa situação também um recurso literário onde o inquisidor descobre o personagem de Cristo Cristo voltou na época da inquisição século XVI e o cara o chefe da inquisição não é o Torquemada mas podia ser porque é na Espanha está certo? exato se vira ali deveria ser talvez fosse alguma coisa assim ele reconhece que Cristo voltou e fala porra o que você está fazendo aqui que você veio atrapalhar tudo no final é mais não o final não o começo é mais ou menos exato percebamos que é interessante isso nós temos no capítulo a revolta então o Ivan e o Aliocha e o Aliocha eminentemente calado no segundo capítulo no capítulo sequencial nós temos o grande inquisidor isso e Cristo que retorna eminentemente calado mas são dois tipos de silêncio diferentes exato tem a noção de que o Aliocha nós sabemos bom os leitores aqueles que ainda não leram já vão saber mas vão chegar até lá tanto Cristo como Aliocha vão beijar o Cristo vai beijar a testa do grande inquisidor e o Aliocha vai plagiar o Ivan vai dizer você está me plagiando você está plagiando o meu Cristo o Aliocha vai beijar a testa do sermão também eu não sei até que medida esse amor que é muito importante é um exemplo mas que é contingente e que não acompanha essas reflexões que o Ivan quer trazer à tona eu não sei em que medida isso cicatriza de fato essa aporia enorme esse questionamento central sobre Deus mas a lenda do grande inquisidor aí sim eu diria esse capítulo forma as melhores páginas que eu já li até hoje nossa senhora e é boa a ideia até do ponto de vista literário o grande inquisidor Cristo volta e o cara fala porra você está estragando tudo a igreja mais ou menos estou botando lá embaixo a igreja você vem aqui para falar o que? o que você tem de novo para falar? vamos imaginar para fazer um preâmbulo a esse capítulo bom a gente tem então os pressupostos da revolta eu tentei fazer uma leitura polêmica aqui da revolta mas nós temos aí uma terra arrasada em relação a tradição judaico cristã judaico, protestante católica e ortodoxa é uma tensão enorme a noção do mal no mundo Cristo retorna ele passa pela multidão aí o Destaeus tem aquela virtuose daquela descrição maravilhosa das pessoas tentando tocar o manto de Cristo para se curar e assim e logo os gorilas eclesiásticos amando do nonagenário o grande inquisidor prendem Cristo o levam a uma masmorra inquisitorial e na madrugada o grande inquisidor irrompe e o diálogo vem à tona vamos imaginar o Destaevsky ali na Sibéria só podendo ler a Bíblia e isso me parece interessante na fortuna crítica do Destaevsky existem estudos que tentam entender as marcações do Destaevsky na Bíblia na Bíblia isso é muito rico porque essa Bíblia foi mantida que era o livro que ele podia aí eu digo é o livro que ele podia o que não significa que era o único que ele lia porque eu não sei em grau de corrupção de contrabando Rússia e Brasil a isso duelos de distância que entravam ali outros livros e tudo mais de qualquer maneira o Destaevsky oficialmente só tinha acesso a Bíblia ali e fez vários apontamentos sobretudo nos Evangelhos e uma passagem profundamente marcada é a passagem das três tentações no deserto que vão municiar ali que vão ser a base do grande inquisidor do Evangelho ali de Mateus o que que acontece Destaevsky reflete sobre isso e é importante frisar que o grande inquisidor diz que as três tentações do deserto sintetizam todo o movimento da história humana das suas contradições insolúveis ah imaginemos diz o grande inquisidor imaginemos que elas fossem apagadas do novo testamento e que para isso para reconstituí-las fosse formada uma comissão dos maiores poetas dos maiores sábios filósofos teólogos e assim por diante para reconstituírem essas três tentações essas três perguntas fundamentais que o diabo faz para Cristo no deserto será que seria possível reconstituí-las tamanha perfeição com que sintetizam os dilemas da humanidade essa colocação do grande inquisidor o que acontece Cristo é batizado por João Batista e vai passar por uma quarentena no deserto e essa quarentena é muito simbólica porque as três tentações parecem torcer o tempo eu vou tentar mostrar isso aqui também fazer uma leitura dessas três tentações em primeiro lugar me veio uma questão quando eu estava pensando sobre isso e veio uma questão fundamental a tradição digamos católico protestante ortodoxa tende a falar de Cristo como o filho de Deus ou como o Deus encarnado se pensemos se Cristo é Deus é a perfeição encarnada por que ele precisa ser tentado no deserto essa tentação é impossível por excelência ele não vai ser ele não vai cair na tentação uma vez que é perfeito será que Cristo então é perfeito por si só ou passa por um movimento de evolução de aperfeiçoamento essa é uma questão que eu trago pra nós pensarmos a noção de que haveria uma tentação real ele poderia cair na tentação se ele já é perfeito por si só não cairia não cairia pra que existe exato isso é uma tentativa vã do diabo de desviar Deus porque já que ele era uma encarnação estou tentando aqui claro fazer o advogado do diabo exatamente falando do diabo está fazendo o advogado vamos ver vamos tentar vamos ver se o cara sai dessa vamos ver se ele se desvia é apesar de que digamos se Cristo é o Deus encarnado ele já sabe o que vai acontecer também sabe mas ele permite por causa do livre-arbítrio que é outra discussão grande enorme ele permite que o diabo o tente aliás o livre-arbítrio a gente vai falar já sobre isso a liberdade a gente pode chamar de livre-arbítrio a liberdade é um dos fatores que contraditoriamente fazem com que o grande oquisidor elogie o Cristo elogie a possibilidade a liberdade que o Cristo trouxe pra humanidade a gente vai falar e aí critica não é isso? eu diria que critica mais a instituição do que propriamente ou a fraqueza humana claro aí vai falar da fraqueza humana segundo o que eu entendi claro a liberdade faz com que a gente faça um monte de porcaria tá certo? que a gente erre muito não é isso? ele critica Cristo por permitir que a gente seja livre pra fazer todas as besteiras vamos eu vou segurar essa colocação que é muito interessante pra gente chegar ali pra gente caminhar pelas três tentações então o grande inquisidor que é esse diálogo vamos dizer assim a gente tem uma moldura narrativa que é o diálogo maior entre o Ivan e o Aliocha dentro desse diálogo maior nós temos um segundo diálogo como se fosse uma caixinha de Pandora aquela matriústica russa em que você tem uma mãezinha dentro da outra então dentro do diálogo a gente tem o diálogo ou um monólogo dialogado entre o Cristo e o grande inquisidor o grande inquisidor então vai se focar nessa questão da ida do Cristo ao deserto com as três tentações qual é a primeira tentação? então Cristo está isolado no deserto e vai ser tentado o diabo olha as pedras deserto um ambiente extremamente hostil raro efeito ele olha para as pedras e fala Cristo está em jejum teoricamente exato está passando fome e tal olha seria importante você filho de Deus ou Deus encarnado converter essas pedras em pães de tal maneira que a humanidade se visse salva da privação pela qual passa no sentido da sua alimentação da fome e da distribuição dos recursos porque todos então teriam abundância e aí Cristo traz ali uma colocação mas não só de pão vive o homem mas de toda a palavra do Senhor aí vamos pensar a gente já está falando no âmbito metafórico Cristo no deserto 40 dias o espírito aí tem várias traduções o espírito do mal o satanás o diabo e assim por diante que humanidade é essa que momento é esse da humanidade em que seria preciso animalescamente converter pedras em pães a gente está falando nesse momento mítico vamos tratar míticamente obviamente essas três tentações de um momento em que a humanidade pouco mais se reproduz pouco mais constitui em termos de poderio do que uma série de tribos esparsas que mal conseguem produzir um excedente para se alimentar o que o diabo está dizendo ali no primeiro momento vamos chamar de diabo aqui então do canhoto mefistófeles e assim por diante o tinhojo escolha seu nome exatamente o que o diabo está dizendo olha uma das questões fundamentais da humanidade é a carência do estômago mas não só do estômago é a saciedade material no começo aqui da nossa em outro momento da nossa conversa a gente estava falando dessa sensualidade dessa saciedade material o diabo está dizendo se você converter as pedras em pães você elimina um grande suplício da humanidade e ela então se curvará diante de si você vai ter a humanidade na sua exatamente esse é o primeiro momento de poder mas é interessante quando Cristo fala não só de pão vive o homem mas de toda a palavra do Senhor que palavra aí a gente vai poder interpretar estritamente a palavra a noção de que nós estamos vinculados ao texto bíblico ou a intervenção de Deus estrita o que eu tendo a pensar nesse sentido estou fazendo mais uma interpretação dessa grande lenda do grande inquisidor a palavra nesse sentido seria a noção de que os homens relegados aos pães as pedras convertidas em pães primeiramente estariam infantilizados pelo milagre a gente está falando da conversão de pedras em pães então a gente não está falando de homens e mulheres autônomos a gente está falando de seres dependentes sinequivocamente daquela distribuição primeiro infantilizados em função da saciedade mais primitiva das suas necessidades materiais e que viriam então a se prostrar diante desse ser mágico que converteria as pedras em pães é como se a humanidade fosse condenada a humanidade eu coloco entre aspas a gente está falando desse ponto de vista desse primeiro momento histórico primitivo seriam seres inequivocamente condenados a se ajoelhar diante de um totem e nesse sentido já que a gente falou da liberdade já a palavra de Deus tem a ver com uma liberdade que não condenasse os homens as mulheres as crianças os idosos e assim por diante a submissão a submissão e a materialidade mais comevinha a mais comevinha de todas mas é por isso que ele fica bravo o inquisidor que Jesus não quis cair na tentação de poder em relação às pessoas você podia ter feito isso você ia se dar bem pra caramba e você não fez você deixou você foi maior do que isso isso tem uma ode você perceba você já veja você foi maior do que isso porque essa liberdade é pra tirar os homens as mulheres eu não vou chamar de humanidade mas dessa condição heterônoma completamente dependente então Cristo está fazendo uma lição maior dando a chance das pessoas serem mais do que aquilo que elas são as pessoas e o próprio agrupamento humano como história pra além das tribos dispersas a gente está falando aqui já que a gente está mencionando uma dimensão mítica esses 40 dias são 400 anos 4 mil anos é uma síntese lembrem-se lembremos que ele fala de síntese da história humana lembremos das tribos originais lembremos das tribos judaicas conduzidas por Moisés do cativeiro do cativeiro que o Moisés era ali pra não morrer nas mãos do faraó a sua mãe o deixou no rio segundo a lenda isso claro porque nem existiu tudo isso ele teria feito parte da aristocracia egípcia ali então quando se descobriu o judeu se rebelou em relação às origens às suas supostas origens egípcias e comandou uma rebelião de escravos os judeus eram submetidos ali no cativeiro egípcio pra comandar as tribos judaicas até a suposta terra prometida e tudo mais então nesse momento esse momento heterônomo dependente da humanidade a primeira tentação diz respeito a superação de uma condição animalesca primitiva dos homens voltados pra saciedade mais primitiva a fome a dependência em relação ao milagre ao totem e assim por diante percebamos que neste momento da humanidade infelizmente muito dessa primeira tentação é atualíssima infelizmente exatamente então e percebamos que o grande inquisidor diz que essas três tentações sintetizam a história humana e as suas contradições então quando eu falo quando eu falo que há um momento primitivo isso não significa que esse momento foi superado ele pode estar eminentemente presente então nós temos a primeira tentação e a saída de Cristo e o demônio ali exasperado nervoso e o seu pai autoral o grande inquisidor também apesar de como eu estava dizendo existir uma ode nessa crítica a Cristo por que você não entregou os homens a sua efetiva condição porque a noção é de que deve haver mais deve haver um movimento o homem pode ser mais do que isso exatamente aí tinhoso e ardiloso como ele só o nosso Mephistófeles vai pensar numa outra dimensão da natureza humana ele vai pensar na dimensão da tentação daquele que se isola da massa sobe ao penhasco digamos vai a um ponto sobrelevado e observa-lhe a multidão mas já não se sente parte dela percebamos o seguinte nós estamos falando aqui de uma história de um tempo mítico nesse primeiro momento da primeira tentação então a gente está falando de uma série de seres que nem existem eles nem existem fora da comunidade se os seres estão tentando lutar pela sobrevivência do pão mais comezinho e aí faço um parênteses naquele momento faz todo sentido a oração que o Cristo legou o pão nosso de cada dia nos dai hoje ou seja vejam que comunidade tétrica que comunidade que pouco consegue se alimentar bom atualmente também a gente contém a fome ainda permanece mas a gente está falando ali nesse primeiro momento dessas tribos espaças de uma humanidade que nem se forjou como humanidade para além dessas localidades que mal conseguem sobreviver mas quando a gente chega ao segundo momento em que o demônio leva Cristo ali para o cume faz com que ele contemple se atire daqui porque está escrito que vão te socorrer as palavras não são exatamente essas mas está escrito que seu pai se você é filho de Deus você vai se dar bem no final exatamente mas vamos interpretar isso nesse momento a contradição humana se dá com o suicídio mas com alguém que reconhece que pode ser senhor da própria vida e da própria morte a gente já não está falando nesse tempo mítico e histórico de um momento primitivo da humanidade se passaram séculos e séculos para que a humanidade pudesse forjar na divisão do trabalho no refinamento das atividades pessoas que se destacassem do todo sacerdotes intelectuais vamos usar com calma essa palavra obviamente mas que pudessem refletir sobre a história humana sobre a humanidade para além de ficar quebrando pedra ou fazendo caça e coleta então é interessante é muito criativo é muito engenhoso da parte do Dostoyevsky pensar essas três tentações com uma síntese histórica de momentos diversos e variados da humanidade a gente está falando aqui de uma trajetória de transformação da humanidade então percebamos que entre o momento primeiro e o momento segundo há uma enorme contradição há um enorme distanciamento e complexificação dos processos históricos sociais da humanidade significa que o momento um acabou? não não, entendi mas significa que o momento dois salta do um exatamente e aí o Cristo fala não mas Jesus vai bem nessa porque ele também fala não tentará está escrito que não tentará o teu Deus o que é interessante esse esse Cristo que não salta que não se suicida ele se vê distante ele é levado pelo demônio a distância dos povos que ele consegue observar mas se o demônio quer que ele aniquile sua vida e ao mesmo tempo tente ao Senhor a solidão já foi formada essa solidão que não vê mais reciprocidade entre mim e o todo isso é algo profundamente atual nas nossas crises de depressão depressão socialmente prescrita de uma forma que não há vinculação mais parece que eu vivo em mim e não consigo me comunicar com os demais veja que esse é um tema fundamental ali da obra do Dostoevsky mas o Cristo diz não tentará teu Deus não tentará ou seja o não suicídio que também não é a afronta em relação ao Criador é uma tentativa de fazer com que esse espírito se reconcilie com a totalidade com os povos e ao mesmo tempo ele fala bom se eu entrar na sua de tentar provar que eu sou poderoso eu deixei de ser Deus nesse mesmo momento se eu tentar provar pra você a partir do meu suicídio se eu me lançar eu deixo de ser Deus porque eu não preciso provar a você nada eu sou acima disso se a gente foi esperto que ele não entrou no jogo se a gente pensar por exemplo que personagens de Dostoevsky como Kirillov dos demônios ele vai dizer o ato fundante do cristianismo é a imulação de seu próprio Deus na cruz o ato fundante da religião do nada do niilismo é o meu próprio suicídio então essa afronta é crucial em determinados momentos das três mas percebamos uma coisa sutil aqui esse ser que não se suicida e que também não tenta Deus ele já não vai conseguir ter a mesma insciência inconsciência dos seus ancestrais primitivos já não é possível que esse ser se integre à humanidade embotando a sua própria razão percebamos que a gente chegou a um novo patamar a um novo momento de consciência da humanidade então o Cristo já não coincide com o Cristo anterior percebamos que se a gente pensar no bom e velho Heráclito de Éfeso o rio ganhou uma nova calagem aí a terceira margem do rio fez com que esse rio se consubstanciasse ele não pode voltar para as mesmas águas porque a tentação a primeira tentação pressupunha um espírito próximo à humanidade aleaterônoma dependente praticamente inconsciente sobre si mesmo num segundo momento a gente já tem um espírito descolado do todo mas que conhece o que está acontecendo mas não se identifica com as pessoas para ele voltar não dá mais pensemos no Ivan como é que o Ivan é uma imagem muito forte do Ivan como é que ele poderia voltar ao convívio de todos como é que ele poderia não só deixar de conceber o parricídio mas abraçar o seu pai é uma questão que desponta porque esse suicida é uma digamos uma imagem interessante para o próprio Ivan então percebamos essa distância e mais uma vez o Cristo sai com essa característica da liberdade perceba uma liberdade que fala não abrirei mão da minha vida não o farei e não o farei com sentido de tentativa de resgate mais uma contradição que desponta e a gente chega na terceira a terceira e última tentação essa terceira e última torna o suicida o individualista o isolado o transforma em Júlio César o leva a um cume ainda maior e traz uma outra contradição encarniçada ali da humanidade no bojo da vaidade a gente passa da primeira com a noção do estômago da sensualidade do materialismo mais comezinho a segunda que a rebeldia vamos usar a palavra do Ivan a revolta contra o estado de coisas contra o fato de que eu não me identifico mais com os demais não quero mais fazer parte da comunidade humana mas a terceira não é não fazer parte é fazer com que a comunidade humana de fato se ajoelhe diante de mim é fazer com que por exemplo eu sempre me remeto a isso porque me parece uma imagem sintética na capa do Leviatã do filósofo inglês Thomas Hobbes esse Leviatã que é um monstro bíblico do Velho Testamento vocês vão falar sobre o Velho Testamento futuramente então tem o monstro bíblico do Leviatã na capa do Leviatã esse grande súdito hobbesiano esse monarca absoluto quando nós olhamos essa capa mais de perto a gente vê que o Leviatã é formado pela somatória de todos e cada um dos seus súditos essa seria a imagem pra mim mais acabada desse tomar o gládio de César e olhar a humanidade necessariamente de cima pra baixo como se o homem tivesse de fato se tornado um Deus não, ele não vai mais abrir mão da sua vida porque a sua vida é o sim e o não é o polegar pra cima ou pra baixo em relação a todos os demais todos os impérios todas as cidades todos os desejos em suma toda a fenomenologia do mundo pertenceria a esse César acabado é o ímpeto mais forte da vaidade e daquilo que o Nietzsche deveria chamar de vontade de poder de vontade indômita de exercício máximo do poder e o Cristo mais uma vez vai bem denega vai muito bem denega essa possibilidade e o inquisidor fala isso traz aí vem nas suas palavras isso traz angústia quintessencial pro homem porque uma vez que o homem passa a ter o mínimo de consciência sobre si ele começa a buscar alguém diante de quem ele possa se ajoelhar ao fazer com que o homem não se atenha as suas três vamos chamar de três aqui mas a pletora a multiplicidade das suas contradições você fez com que o homem fosse dotado de uma liberdade que você chamou de livre-arbítrio vamos chamar de livre-arbítrio também pra que ele se forjasse a revelia do materialismo mais comezinho a revelia do isolamento e da tentação do suicídio e a revelia do poder é o homem dotado de uma trajetória de autonomia de liberdade pra tentar encontrar uma possibilidade pra voltar a se irmanar com os demais esse é um tema muito importante do Dostoevsky e aí eu faço um parênteses breve o que é se voltar lá no sonho do homem ridículo o sonho que leva o homem ridículo do suicídio da beira do penhasco do suicídio pra reconciliação com um povo idílico seria o retorno à idade de ouro aquele mito grego que o Dostoevsky vai aproximar do cristianismo com a noção do Éden aquele mito grego que faria com que as pessoas vivessem organicamente com um ego vinculado aos demais essa é uma coisa que está presente ali no sonho do homem ridículo e que essa liberdade do Cristo tentaria reconciliar o que o Dostoevsky está trazendo e isso está presente também em notas de inverno sobre impressões de verão um livro que eu já trouxe aqui é a noção de que no Cristo em Jesus Cristo há a concepção há o desenvolvimento de um ego que no limite não se consubstancia não se forma como um ego individualista vaidoso e autocentrado é um ego que no ápice de sua força se estilhasse e se doa para os demais então essa liberdade de que o Dostoevsky está falando é uma liberdade que se retroalimenta como solidariedade como irmandade como a tentativa de reconciliação com os demais essa é uma leitura que eu faço porque que a gente tem a possibilidade lá no sonho de homem ridículo de retorno a um Éden paradisíaco mas isso aí eu estou me posicionando é algo complicado porque esse Éden paradisíaco é um Éden de seres humanos muito próximos aos animais é um Éden de seres humanos da ignorância o paraíso como o não conhecimento do bem e do mal perfeito seria possível retornar seria algo válido seria algo importante seria algo que nós aceitaríamos dado o transcurso da história é uma questão forte mas é algo que está presente na obra do Dostoevsky de qualquer maneira a lenda do grande inquisidor e veja nesse terceiro momento a gente tem como que a concepção de uma grande civilização e aí eu falo o seguinte Dostoevsky tentou escrever Celso um ensaio chamado socialismo e cristianismo ao longo de sua vida e ele dizia que a civilização é o momento vejam como ele está pensando no movimento da história é por isso que lá na minha tese eu vou falar em filosofia da história em Dostoevsky ele está pensando um movimento da história de tal maneira que a civilização coincidiria com o socialismo mas como assim socialismo vejam aqui nesse momento socialismo capitalismo se aproximam socialismo para ele é o reino do ateísmo que poderia ser a mesma coisa do capitalismo a noção de uma terra voltada sem Deus e voltada para si mesma então nesse momento ele fala da civilização como a agudização do ego e ele vai pensar como é que esse ego pode voltar a se integrar com o todo com o todo com a humanidade se não houver a transcendência se não houver a eternidade se não houver o perdão esse ego vai girar continuamente ao redor de si mesmo e vai acabar cometendo a multiplicidade de ação de ações que os romances das teia vizquianos vão narrar homicídio extorsão pedofilia mentira parricídio e assim por diante então quando ele fala para a gente sintetizar quando ele fala em César a gente chega ao ápice de uma civilização a gente pode pensar inclusive na nossa época em que essas três contradições se apresentam conjuminadas nessa terceira tentação nós temos os três momentos das tentações embricados e essa seria uma imagem sintética para a própria obra de Dostoevsky para o todo imaginemos um sobrevoo panorâmico em relação a obra de Dostoevsky e a gente tem nas várias personagens o sentido das contradições exato eu quero aproveitar esse momento para fechar a gente vai ter que dar para ficar mais cinco horas aqui mas uma hora a gente tem que acabar e vai ter que ser agora claro então no olhar de Dostoevsky então que a gente pode colocar os irmãos Kramasov como a obra onde ele coloca basicamente todas as questões que ele passou a vida discutindo quem ele acha que nós somos quem somos nós humanos olha se nós então pegarmos como síntese imaginemos então que as três contradições do deserto sejam uma radiografia um raio-x o esqueleto a ossatura a alma do que é humano Dostoevsky diria que o homem é a tentativa de reconciliação com o mundo com a matéria com a tentativa de justiça terrena mas que não esgota o homem porque a justiça terrena não responde o clamor por justiça eterna pela noção de que a vida não se extingua aqui então quem somos nós somos seres buscando justiça terrena buscando justiça transcendental e ao mesmo tempo uma justiça que não seja apenas punibilidade como eu estava dizendo que seja perdão e reconciliação crime e castigo patíbulo e perdão como eu citei aqui esses temas fojam o homem mostram que o homem o homem a mulher que o ser humano é um ser eminentemente contraditório mas essa contradição em Dostoevsky não precisa ser apenas o mergulho sadomasoquista o mergulho malévolo no charco de si mesmo como acontece por exemplo o homem do subsolo esse mergulho no mal no sofrimento pode ser uma purgação também como nos mostra por exemplo o conto Sonho de um Homem Ridículo nessa medida é possível ler em Dostoevsky um sadismo um masoquismo fortíssimos mas também o mal como uma travessia eu me remeti aqui a Santo Agostinho num determinado momento falando do mal como ausência de bem ausência de consciência ignorância sobre o que seria o bem há em Dostoevsky esses dois momentos um momento de mal como substância como algo do qual não se consegue sair e algo que inclusive traz prazer aquele que fica escarafunchando a própria ferida e lambendo o próprio pus essa imagem é muito forte para o Dostoevsky mas também seríamos aqueles aqueles seres que no diálogo com o outro na relação com o outro ou na tentativa de autoconhecimento e autorreconhecimento pra tentar sair desse charco dessa lama tentaríamos atravessar esse esse deserto vamos pegar aqui a imagem do deserto do Cristo pra que esse mal fosse reconfigurado ressignificado como uma tentativa de reconciliação então eu poderia fechar citando um aforismo do Dmitry Karamazov que supostamente que no julgamento é o réu ali que teria matado nós sabemos que não foi ele quem matou ele é inocente mas ele vai dizer o seguinte Deus e o diabo estão em luta e o campo de batalha é o coração do homem então isso me parece sintetizar sobremaneira essa trajetória que nós fizemos então é Legenda Adriana Zanotto